Mas a mensagem de hoje está na Palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem que construiu sua casa na rocha e outro que construiu na areia. A Palavra de Deus diz que aquele que construiu na areia, quando chegou o vento, a tempestade e a chuva, aquela casa ruiu, caiu e foi destruída. Agora, aquele que construiu na rocha, esse sim, esse permaneceu, esse foi protegido diante das tempestades. Onde você está construindo a sua casa, a sua vida espiritual? Na rocha ou na areia? Na areia ou na rocha? Para construir sua casa, sua vida espiritual na rocha, é preciso construir tudo isso com base na Bíblia. Ou seja, sua fé, suas crenças, suas convicções, seus direcionamentos e suas posições precisam estar em conformidade com a Palavra de Deus. Somente assim, você poderá dizer que a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, está realmente construída na rocha. Outro detalhe, na Palavra de Deus, a rocha é Jesus. Jesus é a rocha eterna. Por isso, construir a casa na rocha é também e principalmente ter a sua vida solidificada em Cristo Jesus. Todos os seus pensamentos e todas as suas crenças e todas as suas decisões e posições precisam estar de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Somente assim, você poderá ser uma pessoa vitoriosa. Faça isso hoje e você será grandemente abençoado, grandemente abençoada. Deus te abençoe e um ótimo dia. Amém.